Esse é o Rocksteady! E ele é mais ou menos assim! E ele é mais ou menos assim! Na 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 na, na 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 na, na 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 Ei! Uhu! 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 Contrabaixo, Rafael Toloi! Teclados, Pedro Cunha! Sax barituro e alto, Igor Tomás! Sax tenor e flauta, Fernando Bastos! Trombone, Rubem Marley! Rubem Marley! Trompete, Felipe Pipeta! Trompete, Otávio Nestares! Guitar e voz, Sérgio Sofiati! Na luz, Lígia Chaim! Lá no pé, Leonardo Marques! Aqui no monitor, meu querido! Fabrício! Nosso Hold Marcão! Nossa produtora, Manuela Wright! E nosso DJ, Gustavo Michelucci! Muito obrigado aqui a equipe de som! Muito obrigado a todos aqui que compareceram, que fizeram essa festa acontecer! Parabéns ao Cine Joia, que continue mais vários anos aqui com a gente! Esperamos também tocar mais algumas vezes aqui! E vamos parar de brincadeira! Vamos pra cima, minha gente! Um! Dois! Um! Dois! Um! Dois! 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 Tchau!